Desbravámos o caminho na luta contra a subsídio e a dependência e nunca tivemos medo de votar ao lado de quem tivesse que ser quando as causas eram justas e nós acreditávamos nelas. Fomos repreendidos por Augusto Santos Silva? Fomos. É uma medalha. Igual à mesma repreensão de Ferro Rodrigues. É uma medalha. É uma medalha. É uma medalha. Porque é aquela esquerda, é aquela esquerda bafienta que há anos nos quer enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que um homem não é um homem e uma mulher não é uma mulher ou em que um subsídio é dependente não é um subsídio é dependente ou até que um bandido não é um bandido e nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido e não queremos medo de o continuar a dizer em Portugal. Diga ao que disser Santo Silva, diga ao que disser Embaixada do Brasil em Portugal nós não temos medo. E é essa a nossa diferença. O parlamento português decidiu que o presidente Lula não poderá discursar na sessão solene em homenagem à Revolução dos Cravos, que celebra o fim da ditadura no país. O evento ocorrerá no dia 25 de abril durante viagem de Lula a Portugal. Foi João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que anunciou o discurso do presidente do Brasil, marcado para o dia 25 de abril na Assembleia da República Portuguesa. A data é um dos feriados mais importantes do país, o aniversário da Revolução dos Cravos de 1974, que colocou fim à ditadura em Portugal. Seria a primeira vez que o chefe de Estado de outro país faria um pronunciamento. Os parlamentares não gostaram da ideia, já que decisões assim precisam ser tomadas em conjunto durante uma conferência. O Partido Iniciativa Liberal afirmou que deixaria o plenário se Lula discursasse. E André Ventura, que lidera a terceira maior legenda em número de parlamentares na Assembleia, disse que preparou um protesto contra a visita de Lula. Nós não sairemos para deixar o Lula da Silva entrar. Isso é o pior serviço que faremos à nossa democracia. Depois da polêmica e da insatisfação dos parlamentares, o governo português voltou atrás e o presidente Lula não poderá mais discursar no dia 25 de abril. E aí, pessoal, vocês viram aí? Presidente Lula. Presidente Lula, né? Presidente Lula Santo. É exemplo para o mundo aí, né? É muito bonito para vocês que fizeram era aí, ó. Exemplo para o mundo. Comente aí, pessoal, o que vocês acharam aí. O presidente. Bom domingo a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Parabéns para você que fez o L. vergonha para o nosso país aí, ó. Quem vocês colocaram aí para ser. Colocaram entre aspas, né? Que nós sabemos aí como que ele chegou aí na presidência. Nós sabemos realmente quem é, quem que foi eleito, né? E aí, ó.